E antes de encerrar, a gente fala de Copa América. A seleção peruana será a adversária do Brasil na final da competição no próximo domingo. A vaga foi conquistada na noite dessa quarta-feira, num jogo histórico contra o Chile. A rivalidade no Clássico do Pacífico começa do lado de fora da Arena do Grêmio, num duelo sonoro. Chineno com o nome de santo, Sebastião profetiza. Nós vamos ganhar de 3 a 0 e vamos para a final e vamos derrotar o Brasil. Será? A peruana Garcia tem milagre no sobrenome, é mais contida. O Peru mostrou que tem força em cada jogo e merece estar na semifinal. Então, bora pintar essa semifinal de vermelho e branco. No cruzamento, um desvio de cabeça e Flores bate cruzado. E essa mão na orelha aí, hein? Será que ele tá mandando recado pro profeta Sebastião? 3 a 0. É, Sebastião. 3 a 0 pro Chile, já não dá mais. E não é que o Peru foi pra cima. Carrilho correu no trilho. Venceu o goleiro e cruzou. E Otum faz um golaço. A comemoração é esquisita, mas a profecia do Sebastião já era mesmo, né não? Lá fora, a declaração de amor. E o ambulante lembrando que a guerra continua. O bombardeio chileno para nas defesas de Galésia. E na trave peruana. E lá na frente, Paolo, o atacante guerreiro com nome de apóstolo, salva pela metade a profecia de Sebastião. E olha que Vargas podia ter feito o gol de honra. Mas a cavadinha parou na mão esquerda de Galésia. O placar foi mesmo 3 a 0. O torcedor chileno só errou o nome da seleção. Em vez de Chile, foi o Peru que venceu de 3 a 0. E vai para a final com o Brasil. Cara a chilena vermelha de vergonha. E um time peruano que não morreu na véspera. Vale, 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 vale!